E aí gente, tudo beleza? Aqui Edgar Matsuki, editor aqui ó, do Boatos.org Tô aqui pra falar pra vocês sobre uma história antiga que voltou a circular na internet agora em 2023 Ela aponta que o ex-deputado federal e ex-BBB Jean Wyllys estaria lançando um filme que mostraria Jesus Cristo gay que se chamaria Corpus Christi Agora a história voltou a circular com alguma força depois do suposto anúncio que ele poderia voltar ao governo federal E aí começaram a fazer pressão Mas ela era falsa e continua sendo falsa Jean Wyllys não vai lançar nenhum filme com esse nome, nenhum filme sobre Jesus gay Na realidade toda essa história é uma continuação de uma outra fake news que circulava na internet antes da menção ao nome do ex-deputado Que apontava que vão lançar no Brasil um filme desse nome que iria fazer um protesto Na realidade há uma obra com esse nome, com essa temática Porém trata-se de uma peça teatral dos Estados Unidos e nada tem a ver com o Brasil, muito menos com o deputado em questão No passado o próprio já desmentiu algumas vezes essa história e sites de checagem como o próprio Boatos.org também já desmentiram Então eu tô aqui só pra reforçar essa história, falar que ela é fake news, continua sendo fake news E se você quiser saber mais detalhes é só entrar lá no Boatos.org e dar uma olhada, procurar por Jean Wyllys, Corpus Christi, Jean Wyllys Filme Você vai encontrar todos os detalhes pra ficar por dentro do assunto e não cair na fake news Eu fico por aqui, me despeço de vocês e peço se vocês puderem deixa um like nesse vídeo e compartilha com as pessoas do seu meio E que vai nos ajudar. Valeu gente, tchau tchau